Diante da ocorrência de invasão de uma área do município próximo ao residencial Flor da Serra, o procurador do município esteve na delegacia para o registro de um boletim de ocorrência. Segundo Itamar Lima, infelizmente, esse tipo de atitude tem acontecido em várias partes da cidade. Está acontecendo muitas invasões dentro do município, dos terrenos do município, que a gente está relegalizando, arrumando documentação e tem pessoas que estão se aproveitando desse momento, que estão invadindo, a gente tem que registrar um boletim de ocorrência aqui na delegacia para ter um amparo legal para a gente chegar lá e tirar as pessoas de lá, para depois não procurar a Defensoria Pública, não procurar o Ministério Público, porque nós já temos uma ação do Ministério Público cobrando do município essa atitude de não deixar mais as pessoas invadirem terrenos do município. O procurador do município falou sobre o caso das áreas que já foram invadidas no passado. Essas que passou de três ou quatro anos que a pessoa está lá, que está definitiva lá, e que não for em área de risco, que seja na área da beira do Corgo Buriti, na beira do Corgo Marechal Rondon, nós vamos tentar legalizar. Se for possível legalizar, vai ser legalizado. Agora, se não for possível, aí vai ter que conversar, vai chegar em um acordo, para a gente ver o que vai fazer. Mas então, quem estiver em área do município, que não seja área de risco, nossa intenção é legalizá-lo. Ainda segundo o Itamar Lima, a tolerância será zero, até porque é uma cobrança do próprio Ministério Público com relação à atuação do município. Esses são de três anos, no mínimo três anos, para trás, de hoje a três anos atrás. Aí a gente vai tentar legalizar. Agora, quem está invadindo para tentar fazer isso, para ter esse benefício, acabou. Já desde o ano passado, começamos a fazer a regularização fundiária dentro do município, da cidade de Pontes da Serra. O prefeito vai entregar vários títulos, entendeu? E vamos arrumar para legalizar realmente isso, entendeu? Chegar de invasões até nos lotes do município, porque depois precisa fazer uma praça, fazer uma creche. E não tem mais espaço, as pessoas já tomaram conta. No ano passado, registramos o trabalho da Prefeitura na retirada de material próximo ao Córrego Buriti, numa possível invasão. Ainda segundo o Itamar, várias ocorrências desse tipo estão sendo registradas em outras áreas do município. Isso está, não só lá, em outros lugares também. O município tem a força de polícia, de chegar, né? A força de polícia administrativa, mas as pessoas mesmo assim não respeitam, porque eles acham que o fiscal não é autoridade, o fiscal é autoridade. Então a gente está buscando apoio da polícia para a gente chegar e fazer, sanar isso, entendeu? Porque tem espaço para todo mundo, tem loteamento, tem lugares, né? E o que é do município é nosso, é de todo mundo, né? Cada cidadão é dono dessas áreas do município. O procurador do município preferiu não falar em prisão, caso algum cidadão esteja incorrendo nesse tipo de infração. Depende do motivo, né? Se o policial, se a PM pegar ou a civil pegar, eles vão trazer para a delegacia, vai ser ouvido, e aí vai analisar o tamanho do crime. Mas ele vai ficar com a ficha suja, vamos dizer assim, né? Então,